Salve galera, beleza? Tô de volta com mais uma parte do Resident Evil 1 Remake. Essa aqui é a parte agora que a gente vai começar de fato a explorar a mansão pra resolver os puzzles, né? Descobrir o que que tá rolando aqui. Se vocês gostarem do vídeo eu peço pra deixar o like pra ajudar, comentem se possível pra gente ir trocando uma ideia, tá bom? E eu fiquei contente em ver os comentários de vocês na parte 1, né? Teve até um inscrito aí que falou que vai acompanhar a série enquanto vai jogando também, né? Pra ir fazendo aqui junto comigo, né? Eu agradeço aí a confiança, né? E vamos seguindo aqui. A gente tira aqui agora o Ink Ribbon, né? Pra não ficar comendo espaço. E como eu disse na primeira parte, eu vou evitar usar a pistola no inventário também pra não comer espaço, né? E eu tenho que usar essa chave da mansão em um lugar ainda pra mim poder descartar ela, né? A gente vai vendo aqui como é que eu vou fazer, né? O outro controle que eu tava, galera, do Play 4, ele funciona, mas ele dá um bug por algum motivo nesse jogo aqui que começa a mirar pra cima, né? Então eu me desfiz dele aqui, no caso, deixei de lado, né? E peguei o que eu jogo no próprio PS4 mesmo, né? Depois eu compro o outro e vida que segue, véi. Vamos lá. Se eu não me engano, aquela porta ali do meio não abre com essa chave, né? Só com a outra que eu pegar depois, deixa eu ver. Essa aqui tá trancada, só depois, tá. Aquela porta de baixo dali de onde eu vim pra sala do baú, né? Que teve o zumbi que eu dei headshot ali perto do fim do vídeo passado. Ela tem a maçaneta zoada, né? Então a gente não pode ficar indo e voltando por ela muitas vezes. Então é bom evitar ficar andando por lá, né? Porque senão não tem como dar a volta, fica sem atalho e ferrou. A gente só vai usar atalho quando realmente quiser cortar um caminho ali. Mais pra frente o Barry conserta aquela porta ali e a gente pode abrir ela normalmente, né? Vamos lá. Ok, aqui. Aqui a gente só abre depois, tá. Bora. Só quando eu pute ver com a outra chave. Aqui também, mesma coisa. Pronto. Estrancado. Barry. Jill, tem alguma coisa boa notícia? Além do que eu ainda estou vivo nessa casa do maldito, não. Não posso dizer que é muito mais seguro aqui também. A gente melhor segurar a nossa rota de escape. A gente tem que ter uma porta de trás. Tem que ter uma porta de trás. Ok, então. Vamos lá. Ei, espere um pouco. Olha o que eu encontrei. O que? A cana de fizz. É seguro que é azul e melo essas coisas. É a sua. Espero que você não tenha que usar. O que é você? Oh, não se preocupe. Eu gosto do sistema de parceiro que temos aqui. Eu entendo. Obrigado. Eu vou levar. Até mais. Tchau. Tchau. Bom, o Barry aqui ajudou de novo, né? Usou munição de lança-granada pra gente. A gente não tem ainda lança-granadas, mas vamos ter. Questão de tempo. Tá, essa aqui é só depois também. Beleza. Só pra relembrar mesmo, galera. Ahn... Tá, eu já sei onde eu tenho que usar esse apito aqui, mas eu posso ir também desfazendo essa chave de uma vez. Eu vou lá desfazendo essa chave primeiro, pessoal. É, ó o trovão aí. É aqui mesmo. Bora. Muita gente se perde um pouco com essa questão da chave, né? A gente usa ela, usa, mas depois fica difícil achar. E ela fica numa porta bem escondida, né? Tipo... Não sei se a palavra bem escondida é uma palavra certa pra isso, mas... Ela tá bem aqui pro fundinho da mansão, na parte de baixo, né? Ó, vamos pegar a pedra azul aqui, que nós vamos precisar depois. Silêncio ali na sala de jantar. Ah, tem aquele zumbi ali, ó. A gente tem que dar um jeito nele aqui, né? Eu vou tentar desviar, né? Eu não garanto, não. Ah, tá. Tentei fazer ele dar o bait, eu não consegui. Mas ele tá vivo ainda, deixa eu correr. Só dá pra recuperar aquilo ali se explodir a cabeça, né? Se eu sair da sala aqui e entrar em outra porta, aquilo some. Então esse aí eu já considero gasto já, porque não deu pra... Desviar dele. O esquema é sempre vocês irem assim, perto do zumbi e voltar bem rápido, né? Só que nem sempre vai dar pra baitar o zumbi. Esse é o problema, né? É um grande problema aqui. Pelo menos eu nunca consegui, né? Eu acho que é questão de treino também, né? Não posso afirmar. É um pedaço de carne de um animal não identificado. Munição de pistola eu não vou precisar. E aqui, se não me engano, tem um corpo de um zumbi também, né? Deixa eu ver. Aham, aqui, ó. Ó, parece que a energia não está ligada. Aqui é só mais tarde no jogo só, que eu lembro. Só pra mostrar mesmo. Essa porta aqui também é só mais tarde. Bom, aqui tem uma cena que é igualzinho no Play 1 agora, né? Aí a Jill vai se assustar aqui com o zumbi. Aí, ó. Bom, aqui é simples. É só dar a volta do zumbi e fugir. Quando joga com o Chris que a coisa fica feia, né? Vem esse zumbi aí e vem um outro pelas costas. Aí é meio complicado mesmo. Vamos lá. Ah, ainda tem esse zumbi do corredor aqui. Ele já está andando já, ó. Tentar passar aqui quando ele não está vendo, ó. Isso. O negócio é ignorar esse zumbi ao máximo agora. Tá, tem algum lugarzinho que eu não usei essa chave ainda. Só estou tentando lembrar onde é que... Ah, sim. É no andar de cima agora. Agora no andar de cima a gente usa a chave e vai pedir pra descartar. É isso mesmo. Vamos lá. Olha o silêncio da mansão, cara. Nossa, a atmosfera desse jogo é demais, véi. Dá pra ver claramente que é um lugar sem vida. Ele está aqui. Deixa eu tentar correr. Aí, ó. Você não precisa mais dessa chave. Jogar fora, sim. Viram? Confia no amiguinho, véi. Tá, geralmente eu recomendaria descer as escadas aqui primeiro, matar os zumbis. Só que nesse caso aqui, eu vou ir direto pro cão. Tem que usar o apito do cão, né? Bom, já vou usar, ó. Ó, você assoprou o apito do cão. Nossa, não morreu com tiro, caramba. Tá, esse aí morreu com tiro. Por que que o outro não, né? O jogo me trollou aqui agora, viu? Ué? Cadê um negócio? Calma aí, galera. Será que bugou ou... Pera aí. Não, não é possível, véi. Ué? Cadê o negócio do cão, véi? Negócio do cão, não. A coleira, né? Cadê? Bom, é do cachorro até, mas... Cadê, mano? Ué? Mano, nossa, acho que essa é a primeira vez que eu vejo isso em anos. Jogando Rio 1 Remake. Mano, o negócio do cachorro caiu perto da janela. Não consigo pegar, véi. Eu acho que é por isso. Nossa, véi, que ridículo. Pera aí. Pera aí que eu vou sair e entrar no local pra mim ver se eu consigo pegar, galera. Acho que bugou. Porque ele caiu com a cabeça virada perto do negócio ali, véi. Da janela. Eu não consigo clicar pra pegar. Ah, ali, ó. É, não. Só se caiu aqui, eu não vi na hora que eu passei, né? Mas, enfim. Deve ter sido isso mesmo, mas eu não vi nem piscando, véi. Só se eu tava cego, né? Mas, beleza. Será que ele soltou quando eu dei o primeiro tiro, mano? E eu não percebi, véi. Enfim. Matei os dois, né? Não importa mais. Vamos carregar aqui a munição. Tive que dar um tiro a mais ali porque o cachorro não morreu de primeira. Vamos lá agora. Tem um zumbi na escada e tem um zumbi aqui na minha direita aqui. Que seria a esquerda da Jill, né? Olá, meu amigo. Tentar matar você? Isso. Perfeito. Agora é esperar isso daí, ó. Olha o barulho de zumbis, meu Deus. Imagina a galera jogando isso aqui em 2002, cara. TV de tubão, véi. Tá, eu não consegui explodir desse aqui. Carregar aqui. Pra carregar, pra quem não sabe, segura o L2 e aperta o bolinha, né? Mas geralmente é mais rápido carregar no start mesmo, tá bom? Só pra avisar. Pode trancar aqui. Aqui é só mais tarde no jogo. Bom, dá um jeito de queimar esse zumbi aí, né? Não queimar ferrou, véi. Só examinar aqui. Isso. Examina aqui de novo, ó. Gira. Ó, ficou em forma de uma chave. Imitação de uma chave. Agora a gente tem que achar a verdadeira. Eu já sei onde é que tá, tá bom? Pra nem ficar de boa. Esse daqui... Ó, parece que ele foi morto há algumas horas. Esse aqui, se eu me lembro bem, ele não vira um Crimson Head, né? Então, acho que esse daqui não tem problema, não. Só o de cima que eu acabei de matar. Aqui ele realmente é um problema, véi. Isso aqui, por enquanto, eu posso guardar. Eu pego... Pronto, vamos lá queimar o indivíduo. Aqui vocês salvem o jogo, eu recomendo, tá? Muitas coisas que eu tô fazendo aqui, eu não vou salvar. Por causa que eu prefiro salvar no início do... É... No final do vídeo, né? Mas eu recomendo vocês derem um save. Sempre que possível, né? É, tipo, não toda hora também pra não gastar. Porque não é infinito. Mas enfim, vocês entenderam. Vou queimar o indivíduo aqui. Se dá pra queimar daqui, deixa eu ver. Pronto, esse aí não revive mais pra encher o saco da gente. Confira uma porta aqui no fundo. Isso, aqui mesmo. Aquela ali só vai abrir com a chave verdadeira. Essa aqui, galera, é... Tem um negócio pra gente recarregar o querosene, né? Pegar aqui o... A bateria pro... Pro taser, né? Aqui seria que... Se a gente não ir direto pegar a dose de início, Com o Barry, a gente teria que pegar uma dose de madeira aqui, né? Pera aí, deixa eu apertar aqui, ó. Ó, a escopeta quebrada. Os de madeira não, né? Escopeta quebrada, no caso. Eu falo de madeira porque olhando de longe aqui parece que tá de madeira. Pelo menos pra mim, né? Aí a gente tem que levar lá e colocar pra pegar essa daqui que funciona, né? Jogando com o Chris, como não tem ninguém que ajuda ele, né? Então é só aqui que a gente pega a escopeta, né? Complica bem mais. Escopeta quebrada, no caso. Pra ele levar lá. Bastante querosene, vamos encher, sim. Vocês vêm aqui. Pink Ribbon. E pronto, podem sair daqui. Aqui vocês só vão vir mesmo se for encher o querosene de novo em algum momento. Voltar. O Ink Ribbon eu posso guardar na sala de save. Isso aqui eu também vou guardar, né? A munição de lança-granada. Vou guardar aqui. Eu não tô com ele ainda, de qualquer forma. O Ink Ribbon junta com aqueles outros. Erva, deixa junto. Guarda também. Eu só vou levar a 12 e a imitação da chave. Pronto. Vamos aqui. Vamos ver aqui mesmo. Ah não, ali vai sair no outro corredor. Bom, meio que dá no mesmo também. Bom, dá quase no mesmo. Quase. Se eu ir por aqui, né? Deixa eu pensar. Acho que eu vou por aqui mesmo, vai. Vamos ver. Só pra ver se eu não tô falando besteira pra vocês. Pera aí. É, é aqui mesmo que eu precisava aí. Tá certo. É aqui mesmo. É que o outro teria que dar uma voltinha a mais, né? Bom, agora esse amiguinho nosso aqui não tem como queimar, tá? Quando eles estão com o pé vermelho assim. Deixa eu tentar pegar a erva aqui. E correr que ele vai levantar, né? Lembra que ele... Ó lá. Meu Deus. É muito rápido. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um susto quando ele levantou, velho. Eu não sabia, né? Eu tinha visto no YouTube e tudo, mas depois de um tempão eu fui jogar. Eu não lembrava disso, né? Eu levei um susto, velho. Só ver um negócio aqui, gente. Rapidinho, pera aí. Beleza. É que eu recebi uma mensagem aqui e depois eu respondo. Aí aqui já dá pra ver que tem... Uma armadilha, ó. A morte é a verdadeira essência da felicidade. Aqui tá a chave verdadeira. Chave da mansão. Aí agora vai ativar a armadilha. É só ir aqui e colocar a imitação, ó. Pronto. Viram? Simplesinho. Agora a gente pode sair destrancando tudo da... Da mansão, né? E haja a porta, viu? E haja a porta que... Nossa senhora, velho. Só abaixar um pouquinho mais o som do jogo. É assim, eu aumentei o som do jogo pra ele sair um pouco melhor pra vocês. Só que eu acho que tem momentos que talvez... Talvez ele fique um pouco mais alto que minha voz. Eu tô tentando regular isso desde o primeiro vídeo, né? Aí vocês vão me dando feedback aí. Eu não tô muito acostumado a fazer série no PC, né? É mais no console. Tá, deixa eu pegar isso aqui também. Bom, tem várias possibilidades que eu posso fazer agora, pessoal. Eu posso ir aqui por baixo, eu posso ir por cima aqui pra fazer as coisas. Mas eu acho que eu vou por cima aqui. Deixa eu só correr aqui. Uh! É, mano. O bicho trolla. Ele fica escondido, velho. Falei pra vocês que o Crizonhead é rápido, velho. Ah! O zumbi vai quebrar a porta ali. Ah, meu Deus. Por enquanto, tem que ignorar ele, né? Não tem muito que a gente pode fazer. É bom ignorar pra não se estressar. Esse jogo é cheio de cilada, velho. Isso aqui fica aqui. Deixar tudo organizado, né? Tô pensando aqui. É que eu tô com medo, galera, de ouvir um zumbi ali. Tipo, eu sei que ele vai aparecer num corredor ali. Só que tô com medo de não conseguir explodir a cabeça dele, né? Ah, eu não sei se eu solto isso daqui. Bom, de qualquer forma, vai comer espaço. Bom, vai. Se eu precisar voltar pra pegar pra queimar o corpo dele, eu queimo, vai. Vamos logo usar esse negócio da planta aqui, que é melhor. Eu já uso o outro aqui também e pronto. Pronto, chave da mansão. Tá, o zumbi só aparece aqui depois que eles quebram a janela ali. Beleza. Ó, mais adaga. Vou colocar aqui a pedra azul, né? Diamante azul. Olha lá, munição de 12, que eu tava precisando, velho. Sai daqui, ó. Depois, mais pra frente no jogo, se eu não me engano, é uma amarela que a gente coloca aí no outro olho, né? Aí vamos aqui, ó. Trancar essa porta. Essa porta aqui, ela leva pro primeiro corredor do primeiro zumbi, né? É um atalho, resumindo. Aí vai ter uns zumbis aqui na janela, dá pra ver a sombra dele. Tem um outro também que surge depois, né? Mas enfim. Negócio de zumbi na janela, vocês veem que os remakes pegaram muito disso daí, do remake, né? Bom, aqui tem essa planta que mata a gente, né? Ela bate na gente até morrer se ficar indo em cima. Química pra usar em planta. E agora é só ativar o vermelho. Não coloque o verde, tá? Senão ele vai destruir todas as ervas ali, se eu me lembro bem que estão ali. É a vermelha. A gente pega a primeira máscara já, ó. Máscara mortuária. Agora é só passar a limpa nas ervas aqui. Tá, aqui eu vou ter que combinar uma que faltou uma. Pera aí. Pronto. Acho que acabou, né? Acabou. Agora na volta o zumbi vai quebrar ali a janela, né? Então o negócio é passar correndo aqui. Aí falei que era dois, ó. É, vai tirando. Geralmente eu voltaria ali pra sala do save, galera. Só que eu vou fazer um atalho aqui. Eu quero ir logo... Utilizar essa máscara pra já me livrar dela, né? Então eu vou ir direto ao ponto sobre isso daí, velho. Bora. Fazer um pouco diferente do que eu geralmente faço, velho. Aí depois tem que desviar do zumbi ali no corredor. Nossa, não é legal. Tem que gastar bala nele. Aí já tem esse aqui, já foge dele, né? Bom, se bem que eu já poderia usar a chave ali também, né? Tem esse detalhe. Deixa eu pensar aqui o que eu faço. Pera aí. Ah, não. Deixa isso pra depois, vai. Depois eu faço. Ou no outro vídeo, ou nesse daqui depois. Enfim. Poxa, a Dil parou de correr. Do nada. Tá, vamos aqui. Já utilizar a máscara lá, já se livra de uma. Menos dor de cabeça. Todo mundo sai feliz. Ah, deixa eu só lembrar qual que era aqui. Ah, aqui. Ah, ela soltou uma corrente. Faltam três, bora. Resident Evil 1 Remake é muito... Se trata muito disso aí, gente. É vai e vem, vai e vem, né? Resolvendo o puzzle, evitando inimigo e juntando recurso. Só gastar se necessário. Jogando Cadill, como eu disse pra vocês, é mais tranquilo. Mas ainda assim é bom ter um cuidado. É, eu vou aqui que eu já vou pegar logo o lança-granadas também, né? Aí eu já fico livre aqui com o lança-granadas. Aqui, ó. Então, antes pegar a adaga aqui, né? Que tá bem escondida. Olha lá, a forest foi retalhada. Parece que está morto há algum tempo. Pegar lança-granadas. Aqui no final tem umas ervas, só que eu não recomendo vocês irem lá, porque senão ele meio que revive e ele ataca a gente, né? Então vai ser um desperdício de munição. São segredos do Resident Evil 1, né? Pra quem não vai fazer esse negócio, acaba não sabendo que isso acontece, né? Eu fiz já, então eu sei como é que é, velho. Tá, vamos aqui. Já destranca essa porta aqui, ó. Certo? Estranca essa. Isso aqui tudo eu vou voltar pra cá depois, tá? Então por isso que eu tô destrancando já. Estrancar mais uma aqui. Ah, aqui eu vou vir pra cá agora, só ir guardar as ervas aqui. Ah, aqui, ó. Ó, eu deixei um pouco de munição na sala à direita. Fique à vontade para usá-la se você tiver problemas. Barry. É bastante coisa, né? Aí eu falei, gente, sabendo pegar as coisas, sabendo gastar, fica com bastante recurso aqui, né? Claro que no hard, dá bem menos que esses recursos aqui, né? Mas mesmo assim, né? Não é porque tem um pouco mais que tem que sair estraçalhando tudo que encontrar. Bom, as munição de pistola eu só vou pegar por pegar pra não ficar aqui no chão, né? Mas eu não uso mais pistola no jogo a partir desse ponto, né? E o jogo não compensa você ficar matando o zumbi. Então não tem porquê. A pistola meio que vira inútil nesse jogo aqui. Se lançar granadas, ele fica aqui também. A munição, no caso, né? Espera aí, por enquanto eu vou guardar. Deixa eu pensar aqui. Acho que por enquanto eu posso só levar... Ah, não. A chave da mansão eu não vou precisar lá quando eu entrar ali naquela porta. Então acho que eu vou guardar ela aqui por enquanto também. Levar só a munição mesmo. Vamos lá. É, a gente vem pra cá, ó. Vamos pegar umas coisas que tem aqui. Vai ter uma cutscene aqui também. Não entrando direto na porta aqui, né? Vai ter que entrar numa outra aqui, mas ok. Ah, essa trilha sonora é muito boa. Eu adoro ela, velho. Faço um tom bem de mistério mesmo do R1 Remake. Bora. Vamos lá. Pegar isso aqui. Lembro que tinha alguma coisa aqui em algum canto. Deixa eu ver. Aqui em que o Ribbon tá... Ó, parece que alguém pegou alguma coisa e saiu com pressa, ok? Tem coisa escondida aqui, ó. É, vai tirando. Examinar pra abrir, ó. Espera aí. Pronto, vamos lá. O Inky Ripple eu vou deixar, galera. Eu já tenho bastante, né? Então eu não vou precisar disso aqui. Vamos lá. Vai ter uma cena aqui agora. Ah, vai ter uma cena aqui agora. Jill. Barry, eu não queria que você fosse tão emocionada. Ó, testamento do pesquisador. Testamento do pesquisador. Por favor, saiba que eu sinto muito. Martin Breckhorn. Acho que é assim que se fala. Bom, vocês vêem, galera, tem mais um mistério aqui, né? O jogo vai meio que soltando pra gente de pouco em pouco, né? Uma parte importante foi rasgada. Provavelmente tinha o nome de alguns envolvidos, né? Então, alguém tirou, né? Obviamente. Tá, vamos pegar isso aqui, ó. Vários anzóis. Aí tem outro aqui. E tem esse aqui também. Aí tá falando que tem espécimes e apertar um botão. Não, ainda não. Tá, deixa eu lembrar qual que era pra combinar. Eu acho que era esse aqui. Isso, esse aqui combina. Aí esse aqui vem pra cá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Parece que alguma coisa viveu dentro desse tanque. Talvez alguém tenha usado isso pra manter alguma criatura. É. Aí coloca aqui agora. Ó, é espécime de abelha. Vou examinar pra vocês verem, ó. É uma amostra de abelha gigante para estudo. Está bem preservada. Aí coloca aqui, ó. É uma coleção de espécimes de insetos. Terruptor? Sim. Aí você pode ver. É uma trollagem do jogo, né? Tem que pegar rápido aqui, ó. Medalha do Vento e vazar. Eu não lembro se essa abelha é em veneno ou não, né? Mas se ela é em veneno, tem que usar erva azul. É zoado. Eu acho engraçado o Cris. Ele pega ela na mão e joga no chão, velho. Bom, aí essa medalha é do Vento, ó. Ó, o Incline representando o Vento. Aí só fala isso. Isso aqui... É... Isso aqui serve pra gente pegar a Magnum um pouquinho mais pra frente do jogo, né? Então, por enquanto, não vai servir pra nós. Mas depois vai. Quando for a hora, eu vou saber dizer pra vocês. Vou precisar pegar. Só que muita gente deixa passar, né? E... É... Você vê que é algo perdível aqui, né? Se a gente não pegar, a gente não sabe o que tem no jogo, velho. Deixa eu ver agora. Vou guardar. Vamos lá. Chave da mansão vem comigo. Agora eu posso ir fazer o puzzle dos quadros, né? Aqui no remake é um pouco diferente o puzzle dos quadros. Mas dele é mais fácil que no original. E eu agradeço por isso. Por causa que, sinceramente, eu odeio aquele puzzle no jogo do PlayStation 1, velho. Juro pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou tentar resolver o puzzle dos quadros de uma vez. Ah, aqui, ó. Parece que a maçaneta está prestes a cair. Entrar mesmo assim? Sim. Se não me engano, é duas vezes só que a gente pode usar essa porta aqui. Aí eu corro aqui, que tem um zumbi aqui. Aí, viu? Dei a chave. Deixa eu entrar. Aí, se eu me lembro bem, o puzzle era algo tipo assim, de... Ah, os corvos daqui, né? Clássico. De revelar a luz pra... Pra deusa, né? Aí, se eu não me engano, acho que era laranja... Deixa eu olhar. Pera aí. É melhor olhar, senão eu vou fazer cagada aqui. Ó, é laranja, verde e roxo. Só que eu não lembro se eu ativo essa... Ou se é essa daqui. Eu não lembro de cabeça agora. Deixa eu ver. Tá, acho que era essa aqui mesmo. É roxo. Verde. Tá, acho que eu consegui. Bora. É lisa, protegida pelos três espíritos aí, ó. Um retrato de uma mulher usando uma pulseira, um colar e uma coroa. Um interruptor na parte inferior da imagem. Apertar? Sim. Tá, errei. Ferrou. Ah, era o outro aqui. Acho que só o primeiro que eu errei mesmo. Não tem problema, não. Esse primeiro aí, eu sempre me engano com ele, né? Eu penso que é ele, mas não. É o do lado. Tchau, zumbi. Nem se mexeu. O pessoal disse que o load, nossa, me mata essas portas abrindo. Mas olha, galera, é muito rápido, né? Eu acho que a galera hoje é que é... Não vocês, meus inscritos, que eu sei que a maioria aqui gosta de... Oh, meu Deus, errei de novo. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Tá, apagou. Acho que é essa aqui, então. Peraí. Ah, essa aqui. A maioria de vocês, eu sei que é tranquilo, mas nossa, eu vejo muita gente reclamando por umas coisinhas, assim, de cinco segundos, velho. Como se a pessoa fosse morrer por cinco segundos, tá mostrando. Ou menos que isso, até animação de uma porta, velho. Sei lá. E umas reclamações que não me desse, não, sabe? Eu não consigo levar a sério. Ih, deu ruim. É porque eu tinha ativado aquela primeiro, velho. Ah, deixa eu sair da sala pra resetar o puzzle. Ô, vida, viu? Eu faço isso daqui bem rápido, velho. Não, não vem a cá, não. Agora eu demorei pra virar. Ficou quanto tempo de vídeo aqui? 36, velho. Vai passar até o outro vídeo, eu acho. Vou ver. Tá, então é esse aqui. Ok. Se eu colocar esse aqui. Tá, não é esse aqui, não. E esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui que é o verde. Tá, peraí. Tá, eu acho que era assim. Se não for, pelo menos eu já sei qual que é o verde agora ali aqui, né? Tá, esse é o verde. Esse aqui é o roxinho mesmo. Então o primeiro era aquele ali mesmo. Quer dizer, esse é o verde. Tá, peraí. Tá, eu buguei agora. Ai, meu Deus, eu não lembro. Calma, galera. Peraí. Tá, vamos tentar. Se qualquer coisa eu corro nos corpos, né? Eles não vão me dar um hit kill, velho. De toda forma. Mas acho que era isso mesmo. Se não for, eu volto e tento de novo. Ah, agora foi isso mesmo, ó. GG. Era só o do início mesmo que eu tava mais confuso mesmo. Pronto. Aí a gente usa o atalho aqui, ó. Ela tem o abridor, né? De porta. Lockpick. Mais uma coisa que é diferente do Chris aqui, né? Ele não consegue utilizar esse atalho, a não ser que ele utilize uma chave pequena, né? Porque é mais coisa que come tempo, e meu Deus do céu. Geralmente eu já levaria quando eu tivesse três, pessoal. Mas eu já vou levar essa aqui também, que já é menos um problema pra mim. Tá bom? Opa, não é pra cá não. Calma, eu tô moscando. É aqui. Ah, deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é. Acho que é essa aqui, ó. Pronto. Vou botar o sangue na tela. Mais duas. Deixa eu pensar onde que eu posso ir agora. Deixa eu ver o tempo de vídeo. Na real, ele tá um tempo bem parecido com a primeira parte, né? Vai passar um pouquinho aqui, mas não tem problema, não. Vamos lá. Vamos aqui. Aqui tem um puzzle pra resolver, pessoal. Acho que eu vou tentar fazer ele nesse vídeo logo. Esse aqui eu também não lembro de cabeça, tá? Tipo, 100%. Esse aqui é até menos que o outro, até. A única coisa que eu lembro é que quando todas as estátuas aqui... Estátuas não, né? As armaduras dos cavaleiros voltarem ao mesmo tempo, tudo, quer dizer que deu certo. Aí eu posso ativar o botão. Esse puzzle é um pouco diferente do PlayStation 1, mas a ideia é a mesma que impedir que saia um gás venenoso aqui. Aí eu empurro esse aqui, ó. Aí eu acho que eu empurro esse daqui de novo agora. Aí eu põe esse pra cá. Pronto, resolvi. Acho que é isso. Agora é só apertar aqui. Isso, de primeira. Caramba, foi até rápido. Não é tão difícil, né? Só vocês viram assim, geralmente no que está mais próximo. Vocês viram. Eu chutei aqui e tal. Eu falei, tá, esse aqui está mais perto e vai nesse. Mas às vezes eu me atrapalho aqui também. Como eu disse. Caixa de joias e pronto. É só pegar e examinar. Aperta o botão aqui atrás. Vira pra frente. E aperta aqui. Pronto. Aí, a terceira máscara. Prontinho. Vamos colocar já. Bom, deixa eu dar um cortezinho aqui. Eu dou um pause no vídeo. Aí eu volto ali pra baixo. Eu já coloco lá. E depois eu volto aqui pra cima pra evitar perder tempo só andando aqui, né? O caminho é simples, né? Não tem segredo. Não vai acontecer nada demais aqui. Eu volto rapidinho. Pera aí. Opa, galera. Beleza? Estou de volta aqui. Vamos colocar a máscara aqui. Falei que era rápido? Foi alguns segundos de vídeo, mas eu já cortei pra ser mais rápido aqui. Pronto. Coloquei a terceira máscara. Pessoal, basicamente, boa parte desse início de jogo já foi completa. Foram três máscaras já. Falta só uma. E, bom, vai ficar pro próximo vídeo, né? Vai ter que fazer algumas coisinhas ainda antes de pegar a quarta máscara. Dar umas voltas e tudo. Mas não é difícil também. Pra mim, o jogo, ele começa a complicar um pouco mais na segunda mansão, né? E quando a gente volta pra cá de novo. O laboratório também, né? Dependendo de como fizer as coisas lá. Só não corta o vídeo aqui, eu indo pra sala de save pra mostrar pra vocês onde é que fica. Caso alguém tenha esquecido, né? Então eu tô indo pra lá agora. Mostrar aqui que caso a pessoa não lembre onde é que vai até ali. Eu até pensei quando eu tinha cortado. Pô, será que eu corto o caminho de eu voltando lá pra sala de save do lado da escada? Mas aí eu decidi mostrar aqui, ó. Pessoal, vamos seguindo o meu... É o mesmo rumo aqui. Porque senão muita gente pode se perder e acabar zoando a run, né? A jogatina e... Falar, pô, por que que ele não mostrou, né? Então eu acho melhor mostrar aqui. E ao mesmo tempo que é uma série legal aqui pra interagir com vocês, é meio que um passo a passo pra quem tem interesse em zerar o jogo, né? Bom, é aqui, gente. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu vou salvar o jogo aqui. E eu continuo daqui da próxima vez, beleza, gente? Então é isso. Deixa eu pegar aqui o Ink Ribbon. Aqui. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.